Os Leos, muitas vezes considerados o riai da natureza, enfrentam grandes desafios e ao cacar preços perigosas como o Buffalo. O Buffalo, uma das preços mais perigosas para os Leos, vive nas vastas predérias da África e conhecida por seu enorme tamanho. Sua forca, juntamente com suas pios grossas e chifres afiados fitos decorativos, ou se tornam lutadores ferozes. Ou as chifres de Buffalo são capazes de suportar golpes pesados e podem perfurar pele de suas inimigas, causando ferimentos graves ou ate mesmo matando o predator. Embora o Buffalo seja uma fonte abundante de alimento, essas características tornam a caça e uma tarifa extremamente perigosa e desafiadora para os Leos. Os Leos, como um comprimento corporal do 1, 7 a 2, 5 metros e um peso de 150 a 250 kg, são frequentemente considerados os rias do mundo selva, no entanto, quando confrontados, como presas perigosas como os Buffalo, e eles enfrentam um grande desafio. Os Buffalo vivem nas vastas pastigens da África, como um comprimento corporal do 2 ou 3, 3 metros e um peso de 81.000000 kg, Os Buffalo superam os leos e um tamano e forca. Os Bufalos selva-nos representam um desafio formidável para os Leos, forcando os Amudar-Suesa estrategias de caca. Para Tarumachans contra essa presa padarosa, os Leos não podem ser capazes, e eles devem ser capazes, e eles devem ser capazes, e eles devem ser capazes de cacar. Os Bufalos selva-nos, embora não sejam predadores, são conhecidos por sua força e fortes instintos de autodefesa. Essa característica é torna a macaca de Bufalos selva-nos, uma tarefa extremamente complexa e perigosa. Os Bufalos selva-nos vivem em grandes ribanhos, criando-nos um sistema de defesa eficaz. Quando um Bufalo e atacado, outros Bufalos do ribanho rapidamente verme ou rescate, criando batalhas ferozes e perigosas. O consenso e acordei todo o ribano fornaçam uma camada de proteica mutua, aumentando a capacidade do Bufalo de sobrevivor-attacks de predadores. Nesse contexto, a necessidade de os Leos que caromeam grupos ilustra, a necessidade de uma estrategia coletiva na natureza. Acorda que o grupo não apenas aumenta, as chances de os Leos termam sucesso, mas também reduz o risco de ferimentos graves causados pelo poderoso Bufalo. Isso provoca mesmo os maiores predadores, como os Leos, enfrentam perigos e podem ficar gravemente feridos e mais. Bufalos salvagens não são presas feitas, e o perigo de Cacê os aumenta quando o Leos se depara como uma manada de Bufalos. Nessa situação, o perigo de Cacê torna extremamente sério. Quando o Leos se aproxima do Ribanho, o Ribanho de Bufalos rege rapidamente atacando o predador. A característica marcante do Bufalo salvagem e sua capacidade de defesa sincronizada e forca formidable. Acorda que a rápida e sincronizada do Ribanho de Bufalos, não ataque ao Leos torna, a situação tensa e perigosa. Quando cercado por um Ribanho de Bufalos, o Leos enfrenta grande perigo dos poderosos chifres de Bufalo. Se o Leos não ser correndo do circo a tempo, eles serão rapidamente atacado pelos chifres de Bufalo, resultando em ferimentos graves e cereais. A forca Iis capacidades de defesa do Bufalo salclaramente demonstrados em Lucina Brutal, onde a macho tenta atacar o grande Bufalo. Ii am a tentativa de conquistar sua presa padarosa, o leo I recebido com o padarosa sangue do Bufalo, fazendo a duri sangra. Apesar de ferido o leo nao desisti continua a atacar o Bufalo, mostrando a determinada cao e coragem do Predador. Outros Bufalos rapidamente correm para apoyar seus companheiros, atacando o leo com attacks for TC coordinados. E após a luta feroz como o Bufalo, o leo macho sofreu ferimentos muito sirios, perdendo sua capacidade de cacar. Os ferimentos sirios causados pelos poderosos chifres do Bufalo causaram grandes danos ao corpo do leão, tornando-o não mais forte o suficiente para continuar cacando sua presa. O esferamento os graves impossibilitarem o leo de sustentora vida, e ele morou por causa de sua propria presa. Para aumentar a chance de se sonhar cacar, o esferamento os costumam usare a estrategia de separar o Bufalo do Ribano. Esa tática visa reducer a capacidade de defesa deprisa reducendo o número de defensoras. No entanto, essa tática contem multos riscos. O es Bufalo selvegen são famosos por seu instinto de proteger entre os altros e quando um Bufalo e separado. Total o Ribano o Regio mediadamente. O altro Bufalo coordenara e se organizara rapidamente contra o perdedor. Criando um sistema de defesa sincronizado e eficaz. Esa Bufalo rápida e pretita coletiva. Que torna o cacar albopolo selvegen extremamente difícil e desafiadora para os leores. Amei Bufalo, com fortes instintas deputatio. Amei Bufalo, com fortes instintas deputatio. No entanto, a proteção da meia do Bufalo e do Ribano nem sempre e bem sucedida. Especialmente quando se enfrenta um grande do de nós. Nesse situacos. A luta se torna extremamente feroz e perigosa, provando que a cacar ao Bufalo e uma tarifa extremamente... Difícil e desafiadora para os leores.